O que é o viúcho ali? O que é o viúcho? O viúcho ali? 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 O que devo fazer agora? Certo? Conversa com o Vincent Mice, o Capitão de Cidadãos e perguntar o sucesso. Não dá pra falar com o Capitão? Não somos amigos exatamente. O Capitão me veja como competição. Ele não vai falar comigo. Bua hora. Eu vou ver as leis. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já tá ganhando uma graninha com ele aqui? Tchau. Vamos jogar um pouquinho, cara, no meio da chuva aqui. Tchau. 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 Já. Tchau. E aí Tchau. 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 I'm trying to earn some money, man! Não vai perder mesmo! 3-6-3! Puta, 3-6! Trinca de 1... Tem um cara que não tem nada, vamos lá! Quadra de 1... Trinca de 3... Eu quero que ele tenha trinca de 6! Um par, um par, um par! Se bate um quadro de três, beleza Só ele tirar uma quadra de seis aqui agora Não, 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 não É bom, meu irmão Não é pra eu jogar mesmo esse jogo, né Vamos, cara Eu quero ganhar A galera não me deixa ganhar, né, pô Eu quero comprar uns dados viciados Yes, vamos jogar Ah, vamos entrar chutando balde Nossa E eu vou tirar meu paro Vamos pegar mais um par aqui Mais um par, mais um par Olha esses dados, meus dados estão macumbados aí Só ele não conseguiu nada aqui, né Nesses três dele Eu vou passar ou não Eu vou passar Seis, três, dois pares Cara, tu tem que vir um seis, um três, por favor Seis, um três, seis, um três, seis, um três Ah, que merda, meu irmão Nossa, cara, não consegui ganhar uma Deixa eu jogar isso aí depois Vamos embora Perdeu o tempo demais já Agora eu tenho que ir para o cemitério Mas Se eu vou para o cemitério Eu não consigo matar os bichos lá E aqui Vamos ver se eu consigo falar com o Gravedigger, né Se ali tem alguma coisa Vamos ver aqui Árbora, ver a roda Vamos ver com o Gravedigger ali Vai que ele tem algum livro, né Vamos ver se eu não tem passagem Abre, ideia, ó Parece eu Vamos ver se eu consigo pegar a colacha Vamos ver se eu consigo pegar a meiazinha, rapaz Daddler, Townsman, Trader Você precisa de alguma coisa? Abre, abre, abre Onde você trouxe a água? Há uma quarentena, eu não vi cemitério Eu vivi em um país e eu tenho meus caminhos O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você? Tá vendo que ela vem de livro, né Herbs, ointmentes, flores for the ladies Greetings You look pale I have medications for an instant cure My prices are reasonable Where do you gather your herbs? If I told, I'd be reduced to beggary And never have a new shoal Choose what you want and no mischief Ai Vou com calma e a nassalto Tô só olhando Hahaha Hahaha What do you want? Wise dwarves are rare I rarely see witchers, but still don't stare Want to see my stock? Yep, I want some books Bestiary books Aqui João Dede tá aqui Você mesmo que eu preciso Caramba, eu compro duzentos e vende por quarenta, meu irmão Tu é doido Você mesmo que eu posso fazer Aqui Você é doido Eu vou desligar o cabo pra porra Na verdade A forma de desligar o cabo pra porra Vamos desligar o cabo pra porra Não Vamos desligar o cabo pra porra Vamos desligar o cabo pra porra O que você quer? Agora eu posso ir no cemitério. É isso mesmo, não é? Agora sim podemos orar a cidade. Tudo ia ser aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nosos caballos com o personagem. Eu não sei como as princesas que estão presenciadas em torres mostram suas gratitudes quando estão liberados, mas eu te prometo que você não vai ser decepcionado. Eu vou te dar uma palavra. Seu cabelo é falso, né? Você está com a peruca, né? O que eu queria é você. É bom ver você. É bom ver você também, mas eu quero você. Até. Vamos ver se é diferente, né? Esses grandes. O que é o resto? Eu não sei como as princesas estão presenciadas. Eu vou te dar uma coisa. Ah, é a mesma. Tanta bosta. Tanta bosta. Tantaês. Tanta bosta. Tanta bosta. Tanta. Ah, come on. O que você precisa? Estou aqui sobre a notícia. Sim? Eu entendo que você precisa de seis jugos de lardos. Eu quero que você coloque as muitas motzes possíveis. Traga-me o lardos como provavelmente. Por que o cemete está fechado? Porque os mortos refusam a restar em paz. Não se preocupe, eles ficam em suas caixas no céu. Alguém devem se torcer a eles, mas. Talvez alguém ofereça uma recompensa, mas por agora, ninguém parece que se preocupa. Diga-me algo mais. O que você precisa? Adeus. Eu vou ser gerente aqui. E... Diga... Descubreia falou sobre você. Descubreia falou sobre você. Descubreia. Descubreia o final da vida. Tudo isso é muito bom para a natureza. Não, não ainda. Corre, moleque. Eu vou chegar. Eu quero ajudar ele correndo para baixo. Sim, pode ir. Transporte de serviço. Ah, eu tenho que ir. Ok. Pronto para ir? Sim. Quanto tempo você está indo? Vamos lá. Tá passando rápido, tem coisa que a gente já viu, né? Não vai. Tá passando. Não vai. Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver, não é? Tudo é da rescrach, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara está indo para baixo das armas. Okay, let's pick up some drops. Okay. Tchau, tchau. Tchau, tchau.